o salve seus maravilhidos seja muito bem vindo mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu quero convidar vocês a participar de um sorteio de um evento que a streamcraft está fazendo aí sobre o streaming do ano no qual você aí que tiver escolhendo o seu streaming favorito que por favor seja eu vai estar concorrendo aí a mais de dois mil reais isso mesmo na verdade é mais de dois mil dólares e um galaxy s9 para o streaming do ano também vai estar concorrendo quase a mesma coisa que não conhece aí gente nosso canal aqui a gente sabe que a gente faz vídeo aqui no youtube e faz muita live na streamcraft nosso canal é focado em conteúdo relacionado a games e todos os dias eu tô trazendo conteúdo aí referente a live lá na streamcraft então peço o apoio de vocês aí que tá me assistindo agora se ainda não conhece nossa live da streamcraft passar a conhecer eu vou estar abrindo aqui agora eu vou estar mostrando vocês aí como é que funciona o sorteio um sorteio gratuito beleza onde vocês podem estar me escolhendo escolhendo lá como streamer do ano e caso eu ganhe vou dar um beijo em cada um de vocês mas vocês assim que escolher eu como stream também vai estar concorrendo lá bastante prime então a streamcraft ela tá de parabéns obrigado streamcraft obrigado pela essa parceria obrigado por estar fazendo isso é uma das plataformas que tá crescendo muito então eu conto com o apoio de vocês senão eu vou estralar aqui meus dedos e não vai dar o que preste beleza já tá mostrando vocês aqui como funciona vamos lá esse aqui é a tela do sorteio beleza já tem bastante gente participando gente tem oito dias restantes aí é só agora nesse finalzinho de ano então participa o link que vai estar o sorteio vai estar na descrição do vídeo primeiro link ele vai estar isolado como único clica nele e você já pode participar lembra que é gratuito então lembra que não vai custar nada é 0800 beleza pronto ao clicar no link você vai ver aqui ó 2018 foi um ano épico para a comunidade streamcraft e queremos agradecer a todos os grandes streamers que tornaram isso possível precisamos que você nos ajude a escolher o stream do ano de 2018 da streamcraft sda vote diariamente no melhor stream do brasil portugal da espanha américa latina e o do resto do mundo diga seus seus amigos para votar também você pode estar fazendo isso diariamente grande prime do sda no valor de 500 dólares mais o sd para três vencedores né o 33 o sd quer dizer três vezes o prime dinheiro de 500 dólares cara isso é bacana né porque então quer dizer que é 1500 dólares o valor do sd eu fiquei meio confuso contra isso mas me explicaram que o valor total da premiação vai ser dois mil dólares para três vencedores beleza também vai ter três espaços exclusivos para o banner na streamcraft por mês que é três troféus da sda da streamcraft isso aí é só para o streaming ganhador beleza e para mais outras pessoas no caso vão ser três mas aí tem premiação para o votante do sda no valor de 900 dólares mais o sd 101 vencedor então vai ser aí o valor de 900 dólares mais o sd vale lembrar que o sd é o valor de 500 dólares vezes três então vai ser 1500 dólares mais 900 dólares dando um total de dois mil e quatrocentos dólares pelo que eu entendi é isso mas o total vai ser de 101 vencedor mas um aparelho celular samsung galaxy s9 e sem prêmio da streamcraft de 500 moeda como participar digite seu nome de usuário da streamcraft e volte diariamente no seu streaming favorito mas volte mas volta significa mais chance de ganhar tanto para você quanto para o seu streamer ao enviar o seu voto por favor use seu endereço de e-mail principal pois é assim que entraremos em contato com vencedor pronto você vai logar aqui pelo discord ou pelo e-mail ou pelo facebook ou pelo instagram beleza vai pegar aqui ó vou botar aqui o e-mail né vou botar por enquanto aqui o e-mail normal vou botar aqui ó quicador nato beleza aí você vai colocar o seu apelido que tá lá na streamcraft beleza quicador do ano tô botando aqui qualquer um gente só como exemplo e aí vai botar aqui o e-mail né meu e-mail seria fabdv10 mas como esse e-mail já vou botar só vou botar aqui um só mas você tem que botar um e-mail oficial como eu já fiz aqui nesse cadastro eu não vou botar o mesmo e-mail mas é preciso que você coloque seu e-mail oficial porque se você ganhar você vai receber o e-mail deles lá e o sorteio ele é real o sorteio ele é 100% legítimo eu garanto 100% beleza depois você bota continuar e aqui você vai poder escolher aqui seu stream uma vez por dia você vai poder ir lá e votar então todos os dias durante esses oito dias volte volte em mim não é difícil achar não é por ordem alfabética então você vai descer aqui ó eu sei que você tá vendo a mulherzinha aqui como a diana aqui né mulher maravilha e tal mas desça aí gente desça e eu vou tá aqui embaixo severance br cara de quicador nato clica em mim aqui beleza e volta e bota continuar assim você vai tá voltando em mim beleza então é simples assim fachada de loja vamos escolher aqui a fachada de loja né ele tá verificando se realmente é real especial escolheu aqui sua entrada e depois aqui você vai tá aqui ó fazendo outras coisas que ele pede está ali o aplicativo você vai ganhar mais um ponto digite seu nome do usuário aqui você vai ganhar mais um ponto é compartilhe você vai ganhar mais um ponto você compartilhar com seus amigos e seus amigos utilizar o link que você usou para compartilhar você vai ganhar mais ponto e nisso aí você cada ponto desse cada número desse é um número para o sorteio aqui da sorte que vocês podem ter beleza então isso aí é muito importante então conto com vocês aí para tentar ganhar o streaming do ano 2018 na streamcraft né desde o começo da streamcraft já tá aí há seis meses lá fazendo live são seis meses lá na plataforma da streamcraft eu garanto que algum de vocês nem sabia disso mas eu tenho seis meses na streamcraft então participa me ajuda a ganhar vale lembrar a gente se você não deu like nesse vídeo da força é muito importante para mim contar com carinho de vocês agora nesse momento de você dar o like e compartilhar esse vídeo beleza então compartilha ele dá o like tamo junto e eu vejo vocês aí no próximo vídeo valeu e foi